Olá, tomou posse o novo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ele foi indicado ao cargo pela presidenta Dilma Rousseff. Também foi o mais votado na eleição da Associação Nacional dos Procuradores da República e recebeu 22 votos favoráveis na sabatina da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Veja como foi a cerimônia de posse que contou com a participação da presidenta Dilma Rousseff. O Filho do Ipiranga, as margens plácidas, de um povo herói, cobrado, rei tumbante, do sol da liberdade e raios fóngeles, trilhou no céu da pátria nesse instante. Se o melhor é essa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, entre o centro e a liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, a razão e salve, Brasil, um som e denso raio livre, de amor e de esperança a terra adece. Se o teu formoso seu riso me límido, a imagem do cruzeiro me escondece. Gigante, quem compõe a natureza, estela, sorte, pátria do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Pátria amada, a razão e salve, entre outras vidas, tu traz-me a pátria amada, dos filhos deste salve, mais gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em venso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao som do novo mundo. Luta, bela, mais a vida, teus meus sonhos e meus campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. É a pátria amada, a razão e salve, Brasil de amor eterno, seja assim, com uma barulha que sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, com sempre está justiça clara forte, verás que o frio teu não foge a mudar, nem tem ninguém que adora a própria morte, e verá por lá. Entre outras vidas, tem praça, a pátria amada, dos filhos deste salve, mais gentil, pátria amada, Brasil. Convidamos o subprocurador-geral da República, Rodrigo de Alonso Monteiro de Barros, a assinar o termo. Obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra o procurador-geral da República, Rodrigo Janou Monteiro de Barros. Não poderia iniciar meu pronunciamento sem destacar a honrosa presença da excelentíssima presidenta da República, Dilma Rousseff, na Casa do Ministério Público Brasileiro. Receba, senhora presidenta, nossas homenagens e o nosso reconhecimento por esse gesto, expressão inequívoca do desejo que é recíproco do diálogo e do entendimento. Destaco igualmente a presença do vice-presidente da República, Michel Temer, do presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, e do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, meu colega de concurso nos idos de 1984 da Procuradoria-Geral da República. Todos e cada um recebam o meu cordial agradecimento. Foi um longo caminho por mim trilhado desde o Ministério Público até a tarde de hoje. Um caminho que começou no ano de 1984, quando, aprovado em concurso público, entrei para a instituição que portava o mesmo nome ostentado, mas cujas funções foram profundamente alteradas no passar dos anos. Naquela época, não havia independência. As garantias eram poucas e em menor espectro. e as condições materiais, espartanas. Parafraseando Ferreira Goulart, o pão era caro e a liberdade era pequena. Havia, porém, esperança daqueles que se ingravam por aqueles mares revoltos. A democracia, então ausente por demasiado tempo, já não tardaria a voltar e traria consigo um Ministério Público profundamente renovado. Um Ministério Público construído com base na noção fundamental de que, sem o fortalecimento democrático, não se faz justiça. Sem justiça, não há igualdade. E, sem igualdade substantiva, não há como visejar o desenvolvimento pessoal, social e econômico. Dependia de nós, então jovens procuradores da República, a missão de concretizar a relevância institucional do Ministério Público que nascia. Pusemos, então, mãos à obra. O momento constituinte e a carta que dele resultou propiciaram o instrumental necessário ao maior protagonismo do Ministério Público. A vinda de leis, como ação civil pública, ação de improbidade, código de defesa do consumidor, abriram os espaços de atuação necessários para consolidar nossa instituição como a primeira defensor em juízo da sociedade brasileira. A Constituição de 1988 fez do Ministério Público traço marcante da fisionomia institucional do Estado brasileiro. Algumas das atribuições que nos foram dadas pela nova carta, como o controle externo da atividade policial e a defesa dos direitos difusos, estão diretamente ligadas à nossa capacidade e à nossa condição de agentes de transformação social. As décadas seguintes trouxeram tempos efervescentes para o Ministério Público. Refundados e rejuvenescidos, fomos à luta. Acertamos? Sim. Erramos? Também. Não é exagero contudo afirmar. O Brasil não seria o mesmo após o fortalecimento constitucional da função do novo Ministério Público. Conforme lembrado por mim, quando da sabatina perante o Senado Federal, Tancredo Neves, notável político e eminente conterrâneo, asseverou que cidadania não é atitude passiva, mas ação permanente em favor da comunidade. Nesse contexto, tem-se que, de forma paulatina mais sólida, a cidadania vem sendo fortalecida em solo nacional. É claro que ainda temos, como nação, um longo caminho a percorrer para chegar a uma sociedade mais justa e igualitária. Porém, a atual realidade brasileira mostra o poder público mais comprometido na gestão do que a de todos, mais cauteloso quando adquire bens e contrata serviços. Hoje não é difícil encontrar empresas estatais e privadas mais cuidadosas com o meio ambiente. Observa-se maior denudo com as demandas dos hipossuficientes e o combate de outurno à corrupção e à impunidade. É certo que nenhum desses avanços deve-se exclusivamente à atuação do Ministério Público. Mas não é menos certo é que há em todos eles a presença de nossa atuação. Ser Ministério Público é viver o bom combate. É, na essência, retomando a lição de Tancredo, estar em permanente ação em prol da sociedade. Para continuar a contribuir na construção de um Brasil mais justo, desejo que é compartilhado aqui por todos nós, o Ministério Público tem o inadiável desafio de dar continuidade à própria evolução nas diversas frentes de sua atuação. Tal a evolução, penso eu, somente alcançável pelo fortalecimento da importância do diálogo, diálogo dentro do Ministério Público, diálogo fora do Ministério Público, diálogo com os mais diversos atores sociais, públicos e privados. A predisposição para o diálogo não significa renúncia à nossa missão constitucional. Estado de direito impõe que a atuação ministerial seja sempre firme, comprometida com o ordenamento jurídico, do qual emana a sua autoridade. Ser firme no exercício desta, entretanto, não se confunde com inflexibilidade. Proponho, nesta tarde-noite, o desafio para que sejamos mais permeáveis à interação institucional, sem com isso abandonarmos em nenhuma dimensão a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses indisponíveis. Reafirmo que a Procuradoria-Geral da República é a instância de deflagração do controle de constitucionalidade, da tutela do patrimônio público e social e da persecução penal. Assim determina a Constituição, a qual juramos defender. Devemos, contudo, tornarmos também uma instância de interlocução permanente entre os órgãos da administração pública, construindo um ambiente propício à consecução dos objetivos comuns a todo o Estado brasileiro. Assumo hoje o honroso cargo de Procurador-Geral da República. Não o faço em nome da ambição, menos ainda da vaidade pessoal. O cargo de Procurador-Geral da República é por demais relevante para ser reduzido a um projeto biográfico de conquista. Seu exercício deve servir como plataforma e alavanca para o engradecimento de todo o Ministério Público brasileiro. A esse respeito, uma palavra aos meus colegas, a ênfase das nossas relações interinstitucionais deve estar focada no que nos aproxima e não no que nos afasta. Precisamos potencializar a noção de que o Ministério Público é uma instituição nacional em lugar da já cansada, surrada e caricata imagem de sermos um arquipélago desunido. É por esse caminho reforçado com a criação do Conselho Nacional do Ministério Público que passa a energia necessária ao nosso fortalecimento. Comecemos a partir de hoje um trabalho que só pode ser plural. Contem sempre comigo na defesa da independência da nossa instituição prerrogativa atribuída de forma capilarizada a cada um dos seus membros os quais devem cumprir o desiderato constitucional com firmeza, coerência e responsabilidade. Não esqueçamos, contudo, que Ministério Público quer dizer, essencialmente, serviço do povo, servir ao povo, como gostava e repetia o ex-procurador-geral da República, Aristide Junqueira. no significado mais básico do nome da nossa instituição, está a nossa maior missão, poder servir ao público na dimensão mais plena da carreira que abraçamos. Gostaria também de exaltar nessa oportunidade a qualificação do corpo técnico de servidores do Ministério Público, sem os quais seria impossível o exercício de nossas funções. As senhoras e senhores, expresso meu reconhecimento e estou certo, os da sociedade também, pelo empenho e profissionalismo, não sem antes conclamá-los a juntos continuar engrandecendo a nossa instituição. Hoje não é um ponto de chegada, mas posso afirmar que é muito mais do que um ponto de partida. Pretendo que seja um ponto de inflexão, um ponto de mudança. louvando as conquistas e a atuação de todos aqueles que me antecederam nesta cadeira, aos quais rendo minhas sinceras homenagens, comprometo-me a seguir aperfeiçoando e profissionalizando o Ministério Público brasileiro. Peço vênia para citar Eduardo Galeano. a utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais a alcançarei. Para que serve então a utopia? Serve exatamente para isso, para que eu não deixe nunca de caminhar. Com esse norte, ao final da gestão, tenho a utopia de, quando olhar para trás, sentir-me merecedor da confiança em mim depositada para o exercício do impressionante leque de atribuições que me espera. Eu estive sozinho nessa jornada. agradeço a Júnior e a Letícia alicerces permanentes cujos predicados não preciso mencionar, pois resume-se tão somente no simples e maravilhoso fato de existirem. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Com a palavra, a excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. A posse de um procurador-geral da República é um momento ímpar para reafirmar compromissos inarredáveis com a democracia e com o funcionamento das instituições. Reitero que o Ministério Público Autônomo e Independente é parte inerente de uma democracia moderna, plena e madura. A livre atuação do Ministério Público é condição indispensável para o aprimoramento das instituições democráticas, para a preservação do Estado de direito e para a garantia dos direitos individuais e coletivos de todos os brasileiros e brasileiros. Aplausos O procurador-geral da República, a quem tem a honra de dar posse nesta solenidade, é um dos guardiões da inviolabilidade da cidadania e do respeito aos princípios e das regras legais consagradas em nossa ordem jurídica. Este é o grande desafio que se impõe a partir de hoje ao novo procurador-geral Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Estou certa que ele está apto para enfrentá-lo, graças à sua brilhante carreira jurídica, à sua qualificação profissional e ao reconhecimento de seus pares, que ao indicá-lo para o exercício dessa importante função pública, demonstram identificar nele a capacidade de, como procurador-geral da República, exercer o papel de defensor do Estado de Direito do regime democrático, duas das funções primordiais do Ministério Público. Aplausos Senhoras e senhores, os brasileiros prezam a justiça e o princípio fundamental da sociedade moderna que é a igualdade de todos perante as leis. Acima de tudo, os brasileiros querem ter a certeza de que as leis serão cumpridas, os inocentes absolvidos e os culpados condenados. Isto se chama justiça. A melhor fórmula para a verdadeira justiça é aquela da qual fazem parte um Ministério Público com autonomia e livre de pressões, uma polícia bem equipada e eficiente em seu poder de investigação e um poder judiciário sábio, ágil e sereno em suas decisões. O que a população espera dessas três instâncias, promotoras e executoras das leis e da justiça é isenção, sobriedade e rigorosa submissão tão somente aos princípios consagrados na nossa democrática Carta Constitucional de 1988. O Brasil já passou por períodos em que essas instituições não puderam exercer esses papéis. Felizmente, nós todos vivemos em outros tempos. Na verdade, vivemos o mais duradouro período democrático da nossa história. Essa situação de longa estabilidade política que devemos celebrar propicia e ao mesmo tempo exige o aprimoramento constante das instituições, porque a democracia não é uma obra estática, mas um processo dinâmico, contínuo, que exige de nós permanente esforço de consolidação, atualização e aprofundamento. Senhoras e senhores, justiça é justiça que se realiza de fato, respeitados prazos legais, atendido o amplo direito de defesa e observado critérios pautados por ponderação e equilíbrio. A cidadania espera da justiça imparcialidade e serenidade, imparcialidade para que os fatos a serem julgados sejam sempre iluminados pela luz da verdade e a aplicação do direito seja sempre realizada de forma isonômica e segura a partir do que determinam as regras legais. Serenidade para que os agentes da lei tenham liberdade para tomar decisões com base nos fatos e no direito, fundados em suas consciências e sempre protegidos de pressões de qualquer natureza. Tenho certeza que o doutor Rodrigo Janô Monteiro de Barros imprimirá uma linha de atuação eficiente na Procuradoria-Geral da República. Sensatez para fazer as melhores escolhas, independência para resistir a pressões que pretendem exercer influência indevida sobre a atuação do Ministério Público. Desejo muito sucesso ao novo Procurador-Geral e a toda a sua equipe, que exerça sua nobre função com sabedoria e isenção. Asseguro que meu governo dedicará o melhor de seus esforços para qualificar cada vez mais o exercício pleno das competências constitucionais do Ministério Público e respeitará sempre a autonomia do trabalho dos procuradores e procuradoras da República. Bom trabalho, senhor Procurador-Geral. Muito obrigado. Você acompanhou a reapresentação da cerimônia de posse do novo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ele foi indicado ao cargo pela presidenta Dilma Rousseff. Procurador da República desde 1984, Rodrigo Janot liderou a lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República. Também teve sua indicação aprovada na sabatina do Senado. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado.